Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje, vocês me acompanham aqui na missão Espíritos Inquietos Uma missão bem difícil, vocês tem que enfrentar aí dois inimigos bem fortes Então, segue o vídeo aí, bora lá! Bom pessoal, para facilitar o combate aí, eu utilizei a katana e também a magia preguiça Primeiro vem esse inimigo aqui, assim que vocês derem bastante dano nele Arrancar mais da metade da vida, aí aparece o outro Então tomem cuidado aí E eu utilizei a katana porque eu consigo dar ataques rápidos aí Então eu consigo bater mais aí no inimigo em um curto prazo Então ajudou bastante nesse combate aí Foi assim que eu consegui derrotar os dois, beleza? Então pessoal, deixe seu gostei, se você gostar do vídeo E se não for inscrito aí, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos Então, curtam o vídeo aí E 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 aí Obrigado.